Olha eu de novo, com mais uma canção aí para todos os pais. Música de Léo Canhoto e Robertinho, Meu Velho Pai. Improviso. Chama! Meu velho pai, preste atenção no que eu lhe digo Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto Porque papai, que você chora assim sozinho Me conta, meu papaizinho, o que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansando Meu pobre velho adorado, é seu filho o que está falando Quero saber por que essa tristeza que existe Não quero ver você triste, por que é que está chorando Quando eu lhe vejo tão tristônio desse jeito Sinto estremecer meu peito ao cruzar meu coração Meu pobre pai, você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar, esta é minha obrigação Não tenha medo, meu velhinho adorar Estarei sempre a teu lado, não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho Não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo, meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança Não me sai mais das lembranças Seus carinhos, seus cuidados Eu fiquei grande, estou seguindo o meu caminho E você ficou velhinho, mas estou sempre a seu lar Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Sua vista se escureceu A sua voz